Fala pessoal, o quadro Direto do Campo retornou a Três Pontas para continuar falando da cultura do milho safrinha. Porque além da preocupação com o manejo adequado com as pragas, o produtor também precisa ficar atento com as doenças. Estou aqui ao lado do PC da Geagro e também com a Carol que retornou da Simbiose. Eu vou começar com o PC explicando um pouquinho sobre a preocupação do produtor rural com as doenças. Camila, como você comentou, além das pragas, o produtor tem que estar atento também ao manejo de doenças. Como a gente aqui no sul de Minas, a gente usa muita soja no verão e o milho na safrinha, e a gente ainda encontra muita cana de milho aqui da safra anterior. Então isso aqui é uma fonte de quê? De inócuo, de algumas doenças que vão atacar o milho já logo no começo. A gente inicia o manejo, geralmente no milho a partir de V4. Então quando ele está com quatro folhas abertas, a gente já começa com o quê? Com o manejo aqui. Para mim ter o quê? Não ter perda de área foliar. E como o ambiente às vezes da safrinha é muito desafiador, a gente tem clima, às vezes tem tempo seco, tem alguns veranicos, então a gente não pode perder a área foliar. Então eu preciso o quê? No milho novo, ter essa proteção. A gente começa em V4, faz em V8 também, quando o milho já está um pouco maior, que é a última passada ali do trator que a gente fala quando usa pulverizador puxado a trator. E depois a gente tem o VT também. Então quais são as doenças que mais tenha cometido o milho safrinha? Primeiro é o túrcico e depois a gente tem muita mancha branca. Então a mancha branca, ela causa um grande dano, principalmente no milho safrinha e na região do sul de Minas. Então o manejo adequado, principalmente da mancha branca, é um fator de sucesso na cultura do milho. Hoje aqui, a gente está novamente com a Carol da Simbiose, e ela está falando de um lançamento aqui de um fungicida biológico para uso na cultura do milho. Pensando no manejo de doenças, a Simbiose vem como uma aliada do produtor, trazendo a tecnologia Frontier Control. Esse lançamento, que foi desenvolvido em parceria com a Universidade Estadual de Londrina, e vem como uma tecnologia disruptiva no manejo dos multissítios tradicionais, como o Mancozeb e o Clorotolonil. Como o PC comentou, uma das principais doenças do milho é a mancha branca, onde o Frontier Control, associado aos fungicidas químicos de sítio específico, entra então como uma excelente ferramenta de manejo. Pensando então em recomendação, o Frontier Control deve ser aplicado como multissítio biológico na dosagem de 500 ml por hectare em pelo menos duas aplicações, sendo as principais em V8 e em VT. Conte com a Simbiose então para o manejo eficiente das doenças do milho. Está vendo aí, produtor rural, muita atenção ao manejo adequado também contra as doenças. E a indicação aqui hoje é esse produto inovador da Simbiose. Qualquer dúvida, vocês podem procurar alguém da Geagro e também da Simbiose, eles estão prontos para atender vocês. Eu agradeço aqui sempre a participação do PC da Geagro e agradeço mais uma vez a Carol da Simbiose. Eu volto na semana que vem com mais dicas no quadro Direto do Campo.